Oi gente, tudo bem? No vídeo passado eu falei sobre a importância de seguir os seus sonhos. Mas tem gente que pergunta, mas eu não sei qual é o meu sonho, como eu vou descobrir qual é o meu sonho? Então eu trouxe algumas perguntinhas aqui para você fazer para você mesmo, que podem te ajudar a descobrir qual é o seu sonho. Uma delas é você se perguntar o que você gostava de fazer quando você era criança. Quando a gente é criança, a gente ainda não tem aquelas travas, aquelas coisas de carreira, dinheiro, de fazer o que traz sucesso. A gente só faz aquilo que a gente ama, por isso, geralmente as coisas que você faz quando você é criança estão muito ligadas às suas habilidades naturais e talvez aos seus sonhos e seu propósito de vida. Outra pergunta que você pode se fazer é, o que eu faço para ajudar os outros que me faz feliz? E outra pergunta também é, o que os outros pedem que eu faça para ajudar eles? Essas duas perguntas mostram muito sobre as suas habilidades naturais. Aquela coisa que o pessoal está sempre te pedindo para fazer e que às vezes você nem percebe que pode ser uma habilidade natural. E a terceira pergunta é, ups, terceira não, quarta. A outra pergunta é, o que eu faço que o tempo passa mais rápido? Então, quando você está fazendo aquilo que você ama, aquilo que você realmente gosta, o tempo passa e você nem percebe. Fazendo uma lista dessas coisas, talvez possa te ajudar a descobrir um pouquinho mais sobre o que é o seu sonho. Espero ter ajudado. Te vejo na próxima. Um beijo! Um beijo! Um beijo!